Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje vamos falar algumas coisinhas sobre o Stalker, principalmente formas de você melhorar um pouco o seu peso Infelizmente não existe nada muito milagroso no Stalker que vai fazer você aumentar o seu peso e ficar aí carregando muito mais coisas Mas peso é um problema nesse jogo, então existe algumas formas de a gente tentar mitigar isso, melhorar um pouquinho, mas enfim Melhora, mas não é tão bom, mas melhor que nada Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu likezão, se inscreve aí no canal E lembrando que tá rolando aí as promociones de Black Friday lá da Global Card Então se você quiser seu Game Pass por um preço muito bacana ou jogos aí de Xbox, Game Pass, etc Clica aí na descrição pra você ir lá conhecer, vai lá e vambora pro vídeo Bem, uma coisa bem óbvia que eu preciso falar pra vocês é guardar os itens no baú Óbvio né, você tem um baú, é porque tem um detalhezinho sobre isso, embora seja muito simples Você guarda itens no baú, ali na primeira cidade por exemplo tem uma cama e do lado tem um baú Entretanto, depois que você vai pras outras cidades, não sei se é um bug, não sei se é só comigo que isso acontece O ícone de baú para de aparecer, então você tem que ir procurar um baú Todo lugar que tem cama até agora onde eu encontrei tem baú Geralmente o baú fica do lado da cama, o lixão entretanto, o baú fica do lado do vendedor Não fica do lado da cama por algum raio de motivo Então você tem que prestar um pouquinho de atenção nisso né Então tudo que você vai fazer é guardar as suas coisas no baú, vender as coisas que você quer vender Uma segunda dica alinhando as dicas do baú é o que você levar e o que você guardar No início eu acabava levando muita coisa, principalmente garrafas né, pra poder ficar curando radiação Muito kit médico e tal E você vai notar que você necessariamente não precisa disso Talvez só com exceção do kit médico sem ser a atadura né, que tira sangramento O resto você não vai precisar o tanto quanto você imagina Então pode levar poucas garrafas, leva umas 5 garrafas, 3 garrafinhas Leva alguns kits médicos também, não sei se tem quantidades absurdas Leva ali munição, mas só das armas que você tá usando Porque você vai usar das outras, todas elas pesam Comida também, eu levava várias tipo 10 pães, não precisa, guarda tudo mano Leva 5 salsichinhas ali, leva uns 3 potinhos, 4 potinhos latados Vai ser o suficiente, por quê? Porque sempre que você tá explorando, você tá encontrando mais itens desses Você tá sempre encontrando comida, você tá sempre encontrando curas Principalmente cura pra curar sangramento, é o que você mais encontra A cura mais rapidinha ali, é um pouco mais raro mesmo Mas você encontra muita coisa que vai acabar ficando repetida no seu inventário Então isso é algo que eu fazia muito, pô, pra curar radiação Vou carregar uns 15 aqui, não tem necessidade Só vai fazer peso à toa no seu inventário Então tire e deixe só munição das coisas que você precisa E poucos itens de cura de comida e etc, tá? Parece um pouco óbvio, mas era não tão óbvio pra mim não Eu tava errando nisso daí Outra forma de você melhorar um pouco o peso que você tá carregando É fazendo upgrades Pois é, se você pegar uma arma, por exemplo Você vai ter opções ali de você diminuir o peso dela em 1kg Ou às vezes até mais E o traje que você utiliza Você tem a opção também de ir num técnico E lá ele vai te dar duas opções Seja a opção de você diminuir o peso do traje Vale lembrar que nem todo técnico desbloqueia todo Você dependendo vai ter que ir em outro técnico Mas alguns técnicos vai te permitir Como o último desbloqueio Vai te dar 10% a mais de peso Isso é muito bom Então você pode carregar até 80 Você vai poder carregar até 88 E aí você consegue carregar mais peso Então sempre é bom priorizar o traje Mais do que as armas As armas você pode diminuir o peso delas Mas você vai diminuir tipo 1kg Mas você ganhando 10%, você carrega 80 Você vai ganhar 8kg a mais de carga Pra você poder carregar Então vale a pena você tentar focar Não é muito barato né Então dependendo do nível do jogo que você está Vai demorar um pouquinho Mas sempre tente ir lá e fazer upgrades Pra você conseguir carregar mais com os seus trajes Isso daí auxilia bastante E bem, uma forma definitiva de você aumentar ainda mais O seu peso em 5kg Dependendo ou até mais É com o uso de artefatos Os artefatos que você equipa Vão te auxiliar tá Tem alguns porém Artefatos causam radiação Então você vai precisar De uma proteção de radiação Ou de um outro artefato Que dê proteção de radiação Pra você tomar menos radiação possível E por aí vai Outra coisa que eu preciso falar É que artefatos Eles vêm de uma forma meio aleatória E tem um jeito de você conseguir Pegar o artefato que você quer E eu vou ensinar pra vocês Eu não sei se isso é regra Mas a maioria dos locais que você vai Talvez aqueles campos Por exemplo Campos de raio Aí não Mas dependendo do local que você vai O artefato Ele vai vir aleatório Então ele tem a chance de vir aleatório A não ser nesses locais que eu falei Por exemplo Campo elétrico Eu acho que no campo elétrico Só vem realmente artefato elétrico ali Mas áreas mais aleatórias Vem esse tipo de artefato E como a gente tá mencionando Artefato relacionado a peso Aqui Tem um ponto do mapa Que tem chances de vir artefatos de peso Ou não sei se eu dei essa sorte Mas eu acho que tem boas chances Que é a área de helicópteros abandonadas Que fica aí neste ponto do mapa Na área mais leste Artefatos também respawnam Então se você lembra de cabeça Um local que você foi Já há um tempo E você tá ali próximo Você quiser lá revisitar Você pode fazer isso Que provavelmente aquele artefato Vai tá lá de novo Mas beleza Existe uma forma de você pegar Qualquer artefato que você quiser Vamos supor Eu tenho um artefato chamado Mola Que é um artefato interessante Porque a gente vai usar aqui Que ele aumenta o nosso peso no médio Entretanto ele dá radiação no médio Então é interessante você ter um outro artefato Que segura radiação Ou proteções de radiação na sua roupa Enfim E aí o que você vai fazer Você vai pro local Onde você quer farmar esse artefato No caso isso aqui Eu recomendo ali No campo dos helicópteros E você vai criar um save A 300 metros de distância Desse local Um pouquinho ali 300 metros Um pouquinho mais de 300 metros Foi onde eu achei que ficou bom Você vai criar um save ali E aí você vai andar Até esse local Você vai lá Vai utilizar seu rastreador Vai procurar o artefato Que você quer E aí você vai Pegar o artefato Ah não era o artefato que eu queria Não gostei desse artefato Ou tô na dúvida Se você tá na dúvida Cria um outro save E aí você volta naquele primeiro save Que você fez A 300 metros de distância Vai nessa área de novo E procura o artefato Ele vai vir de forma aleatória Não adianta fazer um save Do lado da área Porque os artefatos Eles aleatorializam Quando o jogo carrega Pelo que eu vi E a 300 metros Aquela área que você vai Ela não carregou ainda E ela vai carregar E aí ela vai gerar o artefato dela Então se você fizer um save Onde a área já tá aberta Já tá gerada O artefato que vai aparecer Vai ser sempre o mesmo Acredita Eu testei bastante isso aqui Mas você pode fazer isso E os artefatos vão vir De forma aleatória Tá E aí você pode repetir esse processo Até vir um tipo de artefato Que você quer Ah Veio um artefato Aqui de peso Mais tipo Peso médio Mais ele da radiação média Pô Eu vou numa outra área Que eu lembro que tem artefatos também E vou salvar a 300 metros dessa área E vou explorar ela novamente Pra vir o artefato que eu quero Aí você explora E pega um artefato Que te dá proteção de radiação Por exemplo Pronto Você tem um combo Se você já tiver slot De dois artefatos Um vai anular a radiação do outro E você vai ter um peso melhorado Ou por exemplo Eu consegui pegar dois artefatos Que melhoram o peso Tem proteção de radiação Isso ajuda um pouco A você não tomar radiação na roupa E aí Eu utilizo Me deu dois Acho que ele me deu dez quilos a mais de peso Se não me falo na memória Acho que ele dava cinco cada Ou quatro cada O artefato da mola E aí Eu ganhei bastante peso Aí Então é a melhor forma De você farmar artefatos De você buildar O que você precisar buildar E é uma forma Aí útil De você conseguir Caminhar um pouco mais Com menos peso Que é insuportável Tá E é muito ruim mesmo E eu não sei se vocês vão mexer nisso Porque eu vi a galera reclamar bastante Eu acho que o peso Qualquer coisinha que você pega Você já tá Ali Com o simbolozinho de peso É muito pouco Você não consegue pegar basicamente nada Bem Uma outra dica Que eu quero dar pra vocês Aqui em relação a peso Isso é em casos mais extremos Que eu vi muita gente fazer Que é quando você quer carregar mais peso E você tá cheio Aí você não consegue nem andar com o personagem Nesses casos O que eu vi algumas pessoas fazerem É você pegar uma pessoa que faleceu E você coloca todos os itens Com ela E aí você carrega essa pessoa Até o vendedor mais próximo Pra você vender os itens Você ainda vai andar devagar Quando você tá carregando uma pessoa Só que é melhor do que você não conseguir andar Só que são casos bem extremos Quando você realmente tá full loot E você tá com muita coisa boa Sei lá E que você não pode descartar algumas outras Não sei Você tem essa opção de fazer isso Mas também é bem entediante E eu acho um tanto demorado Mas basicamente é isso Meu povo Espero ter ajudado vocês Não tem nada de solução milagrosa Infelizmente Apenas algumas dicas Que eu posso dar Pra te ajudar Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau